Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, que satisfação, que presente de Deus para mim, filho, amado, filha querida, ter você aqui no meu canal, viu? Olha só, hoje sexta-feira, 5 de novembro, já estamos em novembro, hein gente? É, o ano passando, 31ª semana do tempo comum, quero convidar você que é novo, nova aqui no meu canal, se inscreve agora no canal, tá? Inscreva-se aqui agora no canal, você me ajuda demais a evangelizar assim, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações agora, para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, aí também, deixa o seu like, seu joinha, sua curtida no vídeo, curtindo aqui o vídeo, gente, quando você curte, a plataforma do YouTube entende que esse é um conteúdo que várias pessoas estão curtindo, vendo, buscando e mostra essa humilha, essa palavra de Deus aqui para mais pessoas, muito mais grupos, então, curtindo você me ajuda a evangelizar, me ajuda a chegar mais longe, deixe seu curtido, seu comentário, tá bom? Vamos lá então para o evangelho de hoje que está em Lucas, capítulo 16, versículo do 1 ao 8, Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens, ele o chamou e lhe disse, que é isso que ouça o teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens, o administrador começou a refletir, o senhor vai me tirar a administração, o que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha, ah, já sei o que eu vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, cem barris de óleo. O administrador disse, pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, cem medidas de trigo. O administrador disse, pega tua conta e escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Filho, filha, nesse evangelho, Jesus está condenando, esse tipo nocivo, esse tipo destrutivo, nocivo mesmo, destrutivo, de esperteza, que não é sabedoria, é uma esperteza maliciosa, é uma esperteza interesseira, é uma esperteza desonesta, é o jeitinho. No reino de Deus, não pode existir jeitinho brasileiro. No reino de Deus, não pode existir malícia, desonestidade. ou a gente faz as coisas do jeito de Deus, ou nós não vamos ser abençoados por Deus. Agora, tem gente que age na desonestidade, na malícia, e quer depois que Deus abençoe. Deus não vai te abençoar se você não viver do jeito dEle, se você não for honesto, se você não for uma pessoa verdadeira. esse maldito jeitinho brasileiro, ele está tão cristalizado na nossa cultura, que muita gente acha que não é pecado, você desviar dinheiro da empresa, você pegar combustível da empresa a mais, você colocar no seu cartão mais horas do que aquilo que você trabalhou, você trabalha no mercado, você rouba chocolate, acha que é normal. Não, está errado. O reino de Deus, a gente precisa ser honesto, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa prestar contas da nossa administração com a cabeça erguida. Todo roubo é pecado, é um pecado contra Deus. Não roube, não desvie. Ah, padre, eu sou político, eu posso pegar esse dinheiro. Não é teu, não pegue. Porque um dia você vai prestar contas disso diante de Deus. É. Um dia você vai prestar contas disso diante de Deus. Eu vejo, às vezes, políticos, gente, roubando dinheiro de merenda, roubando dinheiro que era para comprar remédio para idoso pobre. Será que esse homem esqueceu que vai morrer um dia? E que vai ter que prestar conta disso. Pecados hediondos. Fujamos dessa malícia, dessa esperteza desonesta e maliciosa. No reino de Deus não tem malícia. No reino de Deus tem verdade, tem sinceridade, tem transparência. Se a gente quer ser de Deus, e se queremos ser abençoados por Deus, precisamos tirar toda mentira da nossa vida. Toda desonestidade, toda malícia. Não hajamos do jeito do mundo, hajamos do jeito de Cristo. As armas da luz são verdade, transparência, fé, honestidade. contra essas armas, não há inimigo e Deus vai abençoar quem agir assim. Vem Espírito Santo sobre nós, nos batiza, nos encha, nos liberta da malícia, do jeitinho brasileiro, da desonestidade, muitas vezes, enraizada na nossa mente. Nos faz mais honestos, mais transparentes, mais trabalhadores, que não queramos enriquecer de maneira ilícita, pegando o que não é nosso, desviando as coisas. Ainda que a pessoa seja mais rica, nós não temos o direito de desviar. Vem Espírito Santo, purifica o nosso coração, nos dá o entendimento de tudo o que ouvimos aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Sob a água também eu esqueci, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Filho, filha, por gentileza, não saia deste vídeo sem deixar aqui a sua curtida e também o seu comentário. Três palavrinhas, uma linha. Comente aqui agora, agora, rapidinho. Não deixa para depois, não. O que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que Deus falou ao teu coração, é muito importante você escrever o que ficou forte para você porque isso te ajuda a ruminar a palavra, a internalizar durante todo o dia o que Deus está te falando e te pedindo agora, tá bom? Ótimo dia para você. Ah, e deixa aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, as pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que eu vou rezar hoje na minha missa com muito gosto. Ótimo dia para você.